que legal vamos lá galera toma essa esqueleto vou quebrar o jogador de esqueleto logo eu vou quebrar o jogador de zumbi ok vem cá gente, vem cá toma, vocês merecem legal recupere as energias vamos lá, vamos opa o que vocês vieram fazer aqui galera, fica aqui, tá bom vermelho, somos amigos lembra ok, me dá um bloco me dá um bloco criativo errou errou acertou veja comigo errou 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 toma essa do choque consegui consegui ok, vou pegar errou 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 saiam daqui saiam saiam o que está acontecendo com ele errou 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 opa toma essa toma essa dinamites seu fracote isso quebra quebra ué ué que que ah seus chatos seus fracotes morram Morram, morram Morram Não, meus amigos Isso não quebra, isso não quebra Isso não quebra Legal, quebrei Seu facote Dou essa corda O que não aconteceu, Ana?